meu amigo, vou mostrar pra vocês isso aqui ó, isso aqui é azeite velho que a gente quando frita muitas vezes né, aí a gente coloca aqui, vai guardando sempre aqui, aí o que que eu faço, ó só, eu pego ele e passo pro litro, do litro eu levo lá pro meu pai, aí quando ele faz a polenta pros cachorros, a comida pros cachorros, ele bota um pouquinho, todo dia quando faz comida pros cachorros, vira um pouquinho desse azeite, então vou passar aqui pra mostrar pra vocês, então meu amigo, o azeite não vai fora, ele vai, ele, a gente passa assim, ó, pro litro fica mais fácil de, até mesmo de botar na comida pros cachorros, né, na polenta, então o azeite, como diz, azeite velho, a gente não bota muito, é claro, é só, como se fosse temperar uma comida, né, e os cachorros comem, meu amigo, que nem virem então, amigo, ó, eu vou botar em dois litros, ó, porque num só não vai servir, aí eu vou dividir, né, também tem uma outra familiar lá que, pra tratar os cachorros, né, aí a gente tempera a comida dos cachorros com esse azeite velho aqui, antes a gente colocava fora, né, às vezes na terra, algum lugar assim, mas, meu amigo, pra que fazer isso, né, se tem como ainda usar esse azeite aí pra tratar os cachorros, bota um pouquinho cada dia ali, na comida, e, ó, fica beleza, eu vou dividir esse tanto de azeite aqui, ó, essa parte aqui, que tá muito suja, ó, isso aqui eu vou botar fora, é isso aí, amigo, então, ó, ficou dividido, ó, o azeite, em dois litros, botava duas pessoas, isso aqui, ó, parece um mel, né, foi igual um mel, é tão limpinho que é, então, né, ia fora, antigamente a gente botava fora, mas agora eu tive a ideia de levar lá pro meu pai, que tem um cachorro lá, aqui não tem um cachorro, e daí pegar e colocar junto cada dia um pouquinho na comida, quanta vez eu já fiz isso e ele, né, já terminou o azeite, então, agora esse aqui vai de novo pra lá, e a gente aproveita dessa maneira o azeite, né, sei que dá pra aproveitar de várias maneiras, mas eu faço isso, até depois, valeu? Ó, meus amigos, ó, e essa parte aqui, ó, isso aqui eu vou colocar fora, ó, isso aqui é os restos de fritura que fica embaixo, né, isso aí, tchau!